I don't care, I love it, I don't care Olá a todos, tudo bem? E bem-vindos ao meu canal mais uma vez Hoje, como vocês já viram no título, não é? Trago-vos um vídeo de comprinhas e também vou fazer uma ou duas reviews E basicamente é isto, está bem? Mas antes de começar o vídeo Eu queria mencionar aqui uma ou duas coisinhas É assim, uma coisa muito importante que eu queria mencionar Queria não, quero mencionar É o apoio de uma pessoa, de uma menina Que é assim, eu não tenho palavras para agradecer Esta menina também faz vídeos no Youtube O nome dela é Juliana Silver Moa, neste caso E ela faz vídeos no Youtube O canal do Youtube dela é Juliana Silver O Instagram também é o mesmo nome E a página dela no Facebook também é o mesmo nome Juliana, se me estivesse a assistir Assim, muito, muito, muito obrigada pelo último vídeo que tu fizeste Em que me mencionaste, mencionaste o meu canal É assim, eu não tenho, é assim, não há palavras para agradecer Agradeço-te imenso, imenso, imenso Um grande obrigado E também para as pessoas que são subscritas a mim Dei um saltinho, é assim, eu não vou pôr links, não vou pôr o link do canal dela Pura e simplesmente É pá, porque eu não sei E vocês, desculpem lá Mas é verdade Não sei, Paulinho, que também tinha posto para mim, não é? É pá, mas vocês vão checar Ela é uma maquiadora profissional Ela não mora cá, mora em Londres E faz tutoriais de maquiagem Comprinhas também Portanto, é uma beauty guru E eu adoro os vídeos dela E mais uma vez, Juliana, muito, 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 muito obrigada Minha querida, muito obrigada Eu adoro os teus vídeos E agradeço imenso, imenso, imenso O shout-out Porque é assim, só para que tu saibas, Juliana, isto é para ti Depois de tu me teres mencionado No teu vídeo Eu ganhei imensos subscritores A quem eu estou eternamente agradecida E pronto, e basicamente é isto Obrigada, Juliana Muito, muito obrigada Queria que isso ficasse bem frisado E também queria aproveitar para vos dizer É assim, só agora é que me lembrei Só agora é que me lembrei, desculpem lá Que eu também tenho uma página no Facebook Que é exatamente o mesmo nome do meu canal Cleo Aleatória E também se vocês me quiserem seguir no Instagram O meu nome é Cleiducha Eu ponho sempre nas anotações no vídeo Não sei se vocês veem ou não É pá, eu também, muitas vezes também não vajo Quando eu estou a ver outros vídeos É assim, se as pessoas não mencionam Eu sou um bocado assim despassarada Nesse aspecto E também não vajo Mas eu também tenho uma página no Facebook É o Cleo Aleatória E o meu Instagram é Cleiducha Se vocês quiserem lá dar um saltinho Gostar da página, etc Eu vou postando aqui, vou postando ali É assim, eu não posto muito ainda Porque É pá, eu tenho trabalhado imenso Imenso, imenso, imenso E hoje é o meu dia de folga E decidi fazer este vídeo É assim, as comprinhas que eu tenho para vos mostrar Já as fiz há alguns dias Mas eu até guardei o saco, guardei tudo Porque não queria deixar de fazer o vídeo E só agora é que tive tempo, realmente Eu quero tentar, é pá, pelo menos Carregar pelo menos dois vídeos por semana Quanto mais melhor E assim, conforme as ideias vão surgindo Não é? Por isso Let's pray, let's pray Então vamos começar, está bem? Mais uma vez, Julininha, obrigada Vamos começar Foi Onde é que ele está? Está aqui Foi, portanto Ao desastre Fui ao desastre 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 C'est forrar Lá fui eu outra vez Como vocês sabem Eu estive lá também há pouco tempo E comprei aquele primer da Clarin Que não me dei bem, infelizmente E, ah, entretanto Também Houve uma menina Que, nos comentários Que me disse Também ainda não tinha encontrado O Holy Grail Em relação ao primers Para ela E eu também não encontrei ainda E eu tinha respondido Essa menina Que ia tentar o Stay Flawless Da Benefit Mas não Não Porque é assim Eu estive a falar Com uma menina Uma das meninas Da Sephora A menina que me atendeu E eu perguntei Porque eu gosto muito De saber as coisas Como elas são E perguntei E disse Olha, eu já usei o Porefessional Etc, etc, etc Dei-me relativamente bem Mas é assim Epá, tipo A minha pele é bastante oleosa E etc, etc Expliquei-lhe imensos E perguntei-lhe Se ela achava Que o Stay Flawless Que me ia Resolver o problema Mais ou menos Se era melhor Que o Porefessional E ela pura e simplesmente Me disse Que é assim O Stay Flawless E o Porefessional São dois produtos Completamente diferentes Estão a perceber? E era isso que eu não sabia É assim O que é que é o Porefessional? O Porefessional É um primer Para pôr antes da maquiagem Como vocês sabem Mas é nada mais Nada mais Nada menos Para disfarçar Os poros Portanto Onde nós temos Os poros maiores Eu tenho imensos no nariz E aqui nesta zona Disfarça Atenua Portanto cobre um bocadinho Com esta consistência Tipo silicone Estão a ver E o Stay Flawless É nada mais Nada menos Do que um produto Para que a maquiagem Fique Ou seja A base Neste caso Se mantenha Durante muito 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 mais horas Eu na altura Perguntei Se poderia ter Uma amostra Do Stay Flawless Mas como aquilo é em stick Ela disse-me Que infelizmente Não podia dar E então É assim Eu como já Tive Não tão boa Experiência Com o da Clarin Eu decidi Não arriscar Com o Stay Flawless E pronto Aqui está ele Comprei novamente O Porefessional Porque eu já sei Como é que ele funciona E é pá 35 euros Desculpem lá Já gastei 25 No Clarin Mais 35 Neste Já vai Uma data de dinheiro Aqui ninguém é rico Como é óbvio É assim Vem na caixinha Como vocês já sabem Não é? É pá Nada Nada Do Porefessional Já falei sobre ele E é este Que eu vou continuar a usar Tubinho Tubinho 22 ml Já tinha dito Nada de coisa O que veio Ah Deixei na casa de banho Vá pá Não faz mal Mostro-vos a caixinha E comprei mais o Porefessional Porquê? Porque veio Com um creme hidratante Grátis De oferta Para experimentar Diz aqui que é para todos os tipos de pele Que é Sem óleos Tem um SPF De 15 E pronto E é um creme É um creme de cor Ai de cor Peço desculpa De rosto Já experimentei Tem uma consistência muito boa Tem um cheirinho muito muito bom Mas eu ainda estou Eu vou experimentar mais dias E durante o dia Quando eu for para o trabalho Depois Antes de fazer a maquiagem E vou-vos dizer Se ele deixa a pele Mais óleos Porque eu ainda estou Estou muito Muito adicta Àquilo que eu comprei Não vou deixar Porque eu vos disse Que é em tipo Consistência de gel Pronto Veio juntamente Portanto Vieram estes dois produtos Por 34,90 O que eu não acho Tipo Nada mal Não é? Próxima compra Próxima compra É assim O meu lápis preto Eu uso Quando eu faço o risco Eu normalmente gosto Sempre de pôr o lápis preto Primeiro Para servir de guia E depois então passo O eyeliner líquido E às vezes até nem passo Só ponho o lápis Quando estou assim Com mais pressa Só ponho o lápis Eu normalmente costumo usar Sempre o da Estée Lauder O da Ballwear Que é assim Espetacular É um lápis espetacular Fica Não sai nada 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 E desta vez Quis experimentar uma coisa diferente E foi-me recomendado Pela menina Este lápis preto Que vem Tipo nesta caixinha O lápis é assim É super comprido É assim Este lápis é da Guerlain Vocês abrem Abre de César Abrem E Ele roda Portanto Não é daqueles lápis Que tem a fiar Assim Quer dizer Tem a fia Mas tipo Ele roda Estão a ver Vai para cima Vai para baixo Aquela coisa toda E o engraçado do lápis Eu digo-vos uma coisa É para isto que a gente paga tanto É Tem o seu próprio afiador Estão a ver O próprio afiador Afias o lápis E tal O lápis fica novamente picudo O que é que eu tenho a dizer De este lápis O que é que eu tenho a dizer deste lápis É de facto Um lápis muito, muito bom Super preto É o que eu tenho agora nos olhos Deixem-me chegar para vocês verem Sim É super, super Mesmo, mesmo Black, black, black Super cremoso É assim Super, super cremoso Não agride nada à pele Em termos, tipo Quando nós estamos a passar o lápis E estamos ali E passa e passa E passa até a ter Aquela cor mesmo Opaca Preto Não Isto é super opaco É super preto mesmo O que é que eu tenho a mais dizer dele? Nada Nada Preço Preço do lápis Que eu até guardei o talão O preço do lápis foi 22,50 É assim Opa, é um bocadinho caro É um bocadinho caro Mas é mais ou menos o mesmo preço Dos da SELODER Que eu compro E eu então decidi Experimentar uma coisa diferente E gosto Gosto muito deste lápis Muito bom Muito bom Não tenho nada de mau a dizer Acerca dele Vamos à próxima compra Próxima compra Comprei uma máscara de pestanas É assim Eu estou muito contente Com a máscara de pestanas Que eu tenho Que é aquela que eu vos disse A Volume Express Da Maybelline Estou muito contente Com essa máscara Adoro essa máscara É assim Deixar as minhas pestanas Super Volumosas E super pretas E etc O único problema Daquela máscara de pestanas É que É assim Se nós passarmos Tipo Três Três coats Estão a ver Começa já Tipo As pestanas a colar Um bocadinho O que eu até Até gosto do efeito Para ser sincera Mas há quem não goste Há quem não goste E eu então decidi Experimentar outra máscara Porque não E comprei também esta Que é também Da Guerlain E é Ela é super pequenina Ela é assim É mesmo Muito 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 pequenina É muito pequenina Tem 8.5ml O preço da máscara Foi Deixem-me ver Foi 30 euros 30 euros E 90 cêntimos Sim Caríssima Caríssima Mas isto não é uma coisa Que eu compro sempre Nem pensar O que é que eu tenho A dizer de bom Desta máscara Esta máscara Separa as pestanas Muito Muito bem Elas ficam mesmo Tipo Spidery Estão a ver Podem passar Imensos 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 Colts Que elas nunca 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 colam Nunca colam Eu já tentei E isto é o que eu tenho A dizer de bom Desta pestana Não muito bom É que não as deixam Muito volumosas Eu vou-me chegar À frente da câmera Para vocês verem Como é que a pestana Fica Porque eu Portanto Usei esta máscara Antes de fazer o vídeo Eu não sei se vocês vão conseguir ver Deixem-me aproximar Um olho Eu não sei se vocês conseguem ver Mas eu espero que sim Portanto Este é o efeito Que a máscara dá Gosto muito desta máscara É assim O único problema Que eu tenho com esta máscara É Como eu de manhã Estou sempre a correr E eu tenho Tenho que ir maquiada Para o trabalho Faço questão de Epá Eu Estar sempre a passar Um cold E depois secar E depois outro cold Epá Não tenho tempo para isso Não tenho tempo para isso Mas é uma máscara boa Mas pronto 30 euros Acho que Primeira e última vez Mas gosto da máscara Primeira e última vez A última compra que eu fiz Que já fiz ontem Epá E apanham-me sempre Por estas coisas Apanham-me sempre Por estas coisas E eu comprei Este Creme de mãos Da Body Shop E vou-vos dizer Porquê que eu comprei É assim Cremes não me faltam Graças a Deus E eu comprei este creme Porque eles todos os meses E eu perguntei à menina Epá Porquê é tão barato Eu perguntei à menina O porquê É assim Este creme O preço original deste creme São 12 euros E estava em promoção por 6 Ou seja Com 50% de desconto E eu perguntei à menina Então mas porquê Foi a mesma coisa que o creme da cara Estão a ver E eu perguntei à menina E eu perguntei à menina E eu perguntei à menina Então mas porquê que está a 6 euros E não 12 Porque eu tipo Desconfio assim sempre Um bocadinho Então a menina Se calhar não é muito bom Ela disse Não Todos os meses Eles fazem a promoção De um produto da loja Para promover o produto E este mês Foi este creme de mãos Há 3 Há 3 Como é que se diz Apá Está-me a faltar as palavras Há 3 Cheiros diferentes 3 cheiros diferentes Há Rosa mosqueta Se não estou a erro Há outro que eu não me lembro Apá Que eu não me lembro E há este que é de De cânhamo Se não estou a erro Exatamente Eu estou a tentar ler aqui A ver se consigo Pois Não Não consigo Peço desculpa É de cânhamo Mas o que é que isto faz O cânhamo É uma coisa muito boa Para peles bastante Bastante secas É assim Eu estou sempre a mexer na água Em casa Quando estou a limpar Etc E eu Mesmo eu própria A minha pele das mãos Do corpo Excepe da cara Infelizmente É muito seca Muito seca E eu decidi experimentar É assim Eu adorei logo Adorei logo Dove já o review Muito 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 um Epá E por 6 euros Isto tem Deixa-me ver 100ml Por 6 euros Epá My friend You can't beat that You can't beat that Comprei 6 euros E estou a gostar imensamente Deixo as mãos super suaves Não gordurosas E eu sinto tipo Para vos dizer É assim A hidratação Para mim Vem de dentro para fora Não é Tens que ingerir líquidos Tens que comer bem Para que a tua pele Portanto Fique com luminosidade E com aquelas coisas boas Todas que nós gostamos De ver Não é Na nossa pele Mas é assim Com o inverno a chegar Já estamos no outono Epá Este tempo Por favor Graças a Deus Hoje está sol Porque isto tem sido uma coisa Por amor de Deus Ninguém aguenta Vem o inverno Vem o frio Vem aquele vento desgraçado Principalmente na zona onde eu moro E eu precisava mesmo De um creme De um creme Epá De um creme assim E comprei E estou a gostar imenso A última coisa que eu quero fazer Que o vídeo já tem quase 15 minutos Epá Normal Vocês já conhecem Queria fazer o review Deste óleo Deste óleo seco Que eu comprei Através da Yves Rocher Já vos falei dele 30 mil vezes Portanto Já vai aqui Eu digo-vos Este óleo É espetacular É um óleo seco Espetacular Não deixa a pele gordurosa Vocês passam Eu também não passo assim muito E vou-vos deixar uma dica Eu não passo só o óleo Estão a perceber? Eu passo uma quantidade Muito pequena do óleo Tipo faço um sprits Em cada braço Faço dois sprits Nas pernas Dois sprits Aqui na zona Na zona Na zona do tronco E não faço nada E misturo com creme hidratante Ou seja Faço tipo Uma dupla hidratação no corpo Todos os dias de manhã Quando tomo banho E tenho-me dado Muito, muito, muito bem Tenho uma amiga Que não se deu tão bem Porque ela só usava óleo Porque é assim Eu vou-vos explicar Vou-vos tentar explicar Aquilo que eu acho Aquilo que eu A minha experiência Com os óleos Óleo de Johnson Óleo de amêndas doces Uma camada de óleos Exceto o meu óleo de coco Que até agora Não tive razões de queixa O que é que acontece? O que é que o óleo faz Na tua pele? O óleo Não hidrata Não hidrata Eu acho que não hidrata E esta é a minha opinião pessoal Devo até posso estar errada O que acontece com óleos E também com a vaselina É que assim O óleo cria Uma camada Protetora Na tua pele Ou seja Que se tiver Em exposição Ao sol Ao vento À chuva Ou seja Não vai danificar a pele Cria uma camada A camada protetora Ou seja Não entra dentro da pele Estão a perceber É isso que o óleo faz Qualquer óleo Penso eu E esta é a minha opinião pessoal E eu espero não estar errada E espero não estar em dizer Em erro Mas eu penso que é isso Que o óleo faz Por isso é que eu o misturo Com creme hidratante Que é para Assim A minha pele ser hidratada Por um todo Não só criar aquela camada Protetora Estão a perceber E pronto Acho que Basicamente é isto Acho que acabei 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 com um vídeo longo Epá Mas vocês Desculpem-me lá Mas vocês já sabem Como é que é Meus queridos Muito obrigada Ah Queria também agradecer Eu já agradeci Na minha página Do Facebook Mas eu sei que Há muita gente Que não me segue lá Agradeci E torno a agradecer A toda Epá A todos vocês A todos vocês Que me deixam comentários Ou que me deixam um like Ou que até nem deixam nada Que só assistem ao vídeo E que até acham Minimamente interessante O meu muito 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 obrigada Muito obrigada pelo apoio Muito obrigada pelo carinho Que às vezes uma pessoa Também acorda mal disposta E não sei o que E eu ligo Ponho o meu telefone Com Wi-Fi Ligo a internet No telemóvel E volta e me recebo 3, 4, 5, 6 comentários Assim de uma vez só E sento-me assim Na minha cama E leio tudo E assim Epá You make my day You make my day Seriously You make my day Põe-me um sorriso na cara E eu fico logo Super Muito mais bem disposta É assim Sejam críticas Construtivas Sejam elogios Seja logo Eu fico assim Super 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 Contente Que vocês Estejam a gostar Desta minha Pequena jornada Aqui no Youtube E quero agradecer imenso Eu leio os comentários Todos 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 Porque eu também os recebo Através de e-mail No meu e-mail E eu leio tudo E o meu muito 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 Obrigada Muito obrigada Não consigo I cannot stress enough O quão agradecida Eu estou Está bem E o meu muito Obrigada A Juliana Juliana Tu és grande Muito 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 obrigada Um grande beijinho A todos Ah e a Juliana Está a pôr Está a fazer Vou já deixar aqui O coiso no ar Vocês vão ao canal dela Epá e subscrevam Que ela dá dicas de maquiagem Não sei que coisas Que eu não faço Eu não faço muita maquiagem Eu gosto mais é de falar 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 Ela está neste momento Está a decorrer um concurso No canal dela Porque ela atingiu os 150 subscritores Está a decorrer um concurso No canal dela E vocês inscrevam-se no canal dela E participem no concurso Que ela vai oferecer Se não estou em erro Juliana Olha estou a pôr a boca no trombone Ju Já sabes como é que é Já me conheço Já sabes como é que é E ela vai oferecer um dos produtos Da MAC Da coleção Da Rihanna Epá E assim Até eu vou concorrer Porque estou super entusiasmada Meus queridos É só por hoje Muito obrigada por assistirem Se chegaram até aqui Muito obrigada pela paciência E até o próximo vídeo Está bem? Tchau, tchau Hasta la vista